A polícia apresentou 11 presos, resultado da operação decantação. Desses, nove já estavam na penitenciária, outros dois foram detidos agora. A polícia começou a investigar as mortes que aconteceram no ano passado na região oeste de Goiânia, especificadamente nos setores Serra Azul, Goiânia Viva, Bairro Goiá e Parque Oeste Industrial. E os executores acabaram entregando três mandantes. Nós temos vários depoimentos, várias declarações que eles apontam os mandantes. Os mandantes, a gente descobriu que esses mandantes, infelizmente as ordens partem do sistema prisional. Embora o sistema prisional hoje esteja tomando atitudes para coibir isso. Os mandantes são Rony Ferreira Borges, conhecido como Boca de Lata, Caio César Alves Ferreira e Romeu Santiago Guimarães. Entre os presos está também uma mulher, Bárbara Alves da Rocha, que segundo a polícia, ficou conhecida como Palma do Além por atrair a vítima que seria assassinada. Ela foi indiciada no homicídio da vítima Ednei. Essa vítima morreu no ano de 2018. Essa mulher teria armado uma casinha para o Ednei. Quando o Ednei saiu, que era um traficante, para vender droga, ela chamou para comprar droga. O João Mano Mutuca, que era companheiro dela na época, executou o Ednei. A polícia diz que só em 2018 o grupo executou pelo menos 30 pessoas numa espécie de guerra entre traficantes. Por isso, há suspeita de que o número de mortes seja bem maior. Todos os presos têm passagens por tráfico e roubo e a maioria por homicídio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.